Atenção senhor Rodrigo Maia, atenção senhor Davi Alcolumbre, estamos aqui neste sábado 9 de novembro na Avenida Paulista, mostra a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é apenas uma das ruas que está cheia neste momento do Brasil, existem outras centenas de ruas, assim como a Avenida Paulista. E eu quero que os senhores recebam a opinião da população sobre o que eles querem ser e acreditam ser melhor para as suas vidas. Eu quero saber da Avenida Paulista que faça barulho quem é a favor de manter a legislação atual que permite que os criminosos fiquem soltos. A Avenida Paulista foi o símbolo de uma das ruas do Brasil hoje de centenas que estão lotadas. Quem é a favor do Congresso alterar na maior velocidade possível, com a maior prioridade, antes da aprovação de qualquer lei? alterar a lei que permite que os bandidos, criminosos, corruptos, assassinos e estupradores voltem para a prisão. Faz barulho! Vai para o Congresso! Vai para o Congresso! Vai para o Congresso! Para a vida! Espírito para a vida! Isso daqui é a voz da rua brasileira Isso é voz da rua É pra essa rua que vocês trabalham É pra essa rua que vocês trabalham Prisão em segunda instância Prisão em segunda instância Deputados e senadores No Brasil que é prisão em segunda instância Dá-lhe São Paulo, dá-lhe Brasil Parabéns galera É um povo, vocês que dão o seu respeito